Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao Pão Diário da Ibeque. Hoje é Natal e nós celebramos o Senhor Jesus Cristo. Em que dimensão o seu nascimento? Lembrando que quando Maria dá luz a Jesus, depois que o anjo lhe apareceu, ele fez a promessa e ainda deixou registrado ali que ela é um instrumento para a manifestação do Messias, daquele que é prometido. O que é interessante na narrativa é que Maria, ao dar à luz, tem que envolver a criança em faixas, coloca-o numa manjedoura, não havia hospedaria ali em Nazaré, no momento em que eles estão fazendo o censo, no momento em que eles estão cumprindo uma obrigação social significativa. Levar em conta a simplicidade, a maneira como Jesus vem num corpo frágil, numa situação de simplicidade. Isso mostra para nós que, de fato, o Salvador teve que passar por todos os processos que nós mesmos passamos, até que ele alcançasse a idade de maturidade como filho maduro, perto dos 30 anos, para cumprir o seu ministério. Veja, isso é significativo porque se nós entendemos que a atividade salvífica de Deus é gerar novas pessoas, nós também temos que lembrar da nossa fragilidade, a nossa completa e total dependência desse Deus e a maneira como ele interage no tempo e no espaço, a maneira como Deus se faz presente pessoal, não só ali, na gestação sobrenatural de Jesus, na encarnação, na palavra, no Deus, no Filho que se faz carne, mas mais do que isso, na manifestação, próximo dali, a narrativa segue lá no capítulo 2, dizendo que os pastores nos campos tiveram uma experiência com o sobrenatural. Deus não deixa que aquele ato fique somente com Maria e José, mas agora a divulgação da boa notícia acontece por boca de anjo aos pastores e mais do que isso, então uma milícia de anjos num coro declaram glória a Deus nas alturas e paz na terra a aqueles a quem quer bem. Veja, que manifestação, que salvação é essa? É a salvação que traz, como o próprio texto diz, grande alegria para todo o povo e mais do que isso, né? Essa criança que deverá passar ali por todos os momentos da existência, ele irá interagir com outras pessoas, Deus, o próprio Deus poderá ser tocado, a sua voz será ouvida, Deus vem se manifestando ao longo da história, Deus é um Deus presente, só que agora ele faz isso de maneira palpável, ele faz isso na matéria, Deus está entre as pessoas, entre os povos e essa realidade, essa verdade continua ainda até hoje, que o Senhor Jesus, ele esteja aí na tua mente, no teu coração e mais do que isso, na tua proclamação, que você fale disso nesse dia de Natal, que você compartilhe isso com a tua família, porque ele é um Deus presente, ele é um Deus pessoal e ele é um Deus que traz alegria, que traz a bondade, que traz a verdade tão necessitada nos dias atuais, nesse sistema tão danoso, tão ruim, tão maligno e tanta crueldade, a bondade de Deus está aí para que nós possamos usufruir. É Natal, portanto, dia de natividade, portanto, dia de desfrutar da vida, por isso, quando você disser as pessoas, Feliz Natal, que todo esse sentimento e esse conhecimento seja compartilhado com cada pessoa que tiver contato contigo, porque nós temos o privilégio de sermos hoje o corpo do Senhor Jesus. A ele toda glória, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Excelente dia.